Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4 Mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A E é isso aí moçada, e todo mundo gosta quando tem vídeo do modelo garboso, não é isso moçada? Porque está todo mundo comprando essas caminhonetes E eu vou iniciar um movimento Assim como o pessoal da Toyota, lá no ano 2000 Fizemos uma reunião na concessionária que eu trabalhava, Orion Veículos, Vaja Grande E eles falaram que eles iam implementar a cultura de caminhonetes no Brasil com o Corolla E hoje isso é uma realidade Eu vou valorizar o modelo garboso moçada Gostaram? Eu vou mostrar para vocês como essa caminhonete é boa E vou dar altas dicas de manutenção dela Para você, não presta, não sei, não funciona Beleza moçada? Então vamos lá E modelo garboso precisa daquele gás! Moçada, você é proprietário de modelo garboso E Hilux de 92 a 2004 Esse câmbio manual aqui, todas são câmbio manual, Hilux né? As únicas caminhonetes automáticas desse período São as SW4 V6 e a gasolina Que o Flash Negri tem uma E o que eu quero falar para vocês? A folga na alavanca do câmbio Beleza? Muito bem, a sua caminhonete está com folga na alavanca do câmbio? Está dando volta assim? Está ruim de entrar a quinta? Está ruim de entrar a primeira? Você não sabe o que fazer? Beleza moçada? Não é reparo de trambulador É a peça que eu vou mostrar para vocês agora E vamos usar para gravar esse vídeo A caminhonete do José moçada Que está fazendo uma revisão brutal Pente fino E já começou a remontagem da caminhonete Beleza? Chegou essa peça que eu pedi Ela chegou da concessionária Vou mostrar para vocês Vou fazer o unboxing da peça Unboxing não né? Um plastiquem Que ela está no plástico bolha Vou mostrar para vocês ali moçada Vamos lá? Então vamos Está aqui moçada Caminhonete do José Vamos falar aqui da folga na alavanca Muito bem Eu já expliquei para vocês Essa luz como é que está moçada? Está muito brilhoso isso aqui Não está moçada? Vamos Eu vou para outro lugar ali Pera aí Deixa eu arrumar um lugar para a gente ficar Vamos lá Eu vou ficar aqui na rampa do alinhamento Aqui tem um Sobre aqui moçada Como está essa luz aqui? Melhorou né? Muito bem Deixa eu procurar aqui Pera aí moçada Só um momento Aí agora sim moçada Agora eu gostei Dessa maneira aqui A luz do sol não está excessiva em cima aqui Está tranquilo Está na altura boa Porque eu estava bem aqui em cima do painel Primeiro que eu não vou botar nada em cima do painel né? Eu já proibi isso aí para não botar nada E eu ia pô Segundo que estava muito baixo Então vamos lá Muito bem moçada Folga na alavanca do câmbio Dos modelos garbosos moçada Onde é né então? Nessa peça aqui ó Cúpula do câmbio Certo? Já expliquei para vocês em outro vídeo Que aqui tem pinos originais No lugar desses parafusos E tem uma bucha lá no fundo Correto? Muito bem A peça é essa aqui moçada Olha o nome dela aí ó Retainer Sub-SI 3356-60-030 Made in Japan Ó Toyota Genuine Parts Lexo Genuine Parts Toyota Motor Corporation Made in Japan Japan China China A peça está aqui E está vedada moçada do plástico Marildo Traz uma tesoura para mim Por favor aí Ou uma faquinha Eu achei que estava Grudado moçada Deixa eu ver aqui Com a mão só Não quero rasgar Corta bem aqui assim Com a faquinha para mim Então moçada Vamos lá Vamos Chamar o Marildo Para ele cortar aqui Então moçada É o seguinte Essa é a peça com defeito Certo? Eu quero mostrar para vocês agora A diferença entre a nova e a velha E vocês vão entender A Vão entender Onde está o defeito Bora lá com o Marildo Muito obrigado Marildo Aí Beleza moçada Aqui está a peça aqui fora Certo? Peça nova E a peça velha Muito bem Vamos olhar moçada Lembra que eu falei para vocês Que aqui no fundo Tem uma bucha Você lembra? Olha a bucha aqui moçada Olha aí Essa azul aí Está vendo essa bucha? Essa que é a peça Que folga Que justa alavanca E essa do José Estava sem Os parafusos Lembra moçada? O parafuso Aqui O mecânico Teve até um recurso interessante Colocar essa contraporca aqui E colocou dois parafusos Muito bem A peça original moçada Como é que ela é? Tem pinos Olha aqui Olha aqui Tem um pino Né? Arrebitado Na própria carcaça da peça Olha aí Dois pinos Um pino nessa lateral aí E outro pino nessa lateral Esses dois pinos Prendem na alavanca moçada E aí o que acontece? Com o passar do tempo Isso é normal Isso aqui folga Certo? Folga esse pino E folga esse pino E aí Você tem que trocar essa peça Esse recurso aqui moçada Eu não chamo isso de zebice Tá? Como eu disse para vocês Eu achei um recurso interessante Eu não sei a cidade que esse carro estava lá Não sei o recurso de peça Então o mecânico teve uma boa ideia Eu já vi moçada O pessoal fazer sabe o que? Fazer uma cintura de ferro Como essa carcaça que é de alumínio Não dá para fazer solda O pessoal pega Faz tipo um cinturãozinho assim de ferro Uma bucha E pressiona aqui dentro Aí ela pressiona dentro dessa circunferência aqui E nessa bucha Solda os pinos Né? Porque ferro com alumínio Não solda moçada Não gruda Aí o pessoal faz isso como recurso Esse recurso aqui Que o mecânico lançou mão De colocar um parafuso com contraporca Resolveu o problema Fez um socorro Mas ficou a folga ainda E mais A bucha também tinha estourado Antigamente tinha só essa bucha para vender moçada Eu não sei se tem hoje Mas essa bucha aí moçada Para colocar ela aí dentro Porque quando vem da fábrica Coloca a bucha primeiro Depois dos pinos, certo? Agora você coloca essa bucha aí Com esses pinos na frente Moçada do BDA Cara, o cara tem que ser ninja Tem que ser ninja Muito bem Na troca da peça moçada Mais uma dica importantíssima Tá vendo esse buraco aqui? Esse buraco é o buraco do suspiro do câmbio moçada Então você tem que colocar nele Olha aqui o suspiro aqui Deixa eu colocar na mesma posição Olha aí moçada Olha o suspiro do câmbio aqui Tá vendo? Suspiro Suspiro, respiro Suspiro diz que é É assim que é o suspiro E aquele doce, né? E aqui é o respiro Mas você entendeu, né? Você bate ele moçada Normal Você pega Você pega Ah tá Aqui na do José Ainda tá grudado Esse defretor de óleo Deixa eu ver se consigo tirar Sozinho aqui moçada Filmar e tirar com a mão só moçada Dois mil anos depois Tô filmando Pera lá Opa, tá saindo, ó Tá saindo moçada do BDA Aí moçada Beleza Olha aqui Esse defretor de óleo Tem que ser reaproveitado, tá? Tem que colocar ele novamente Netão E essa junta Netão Meu Deus do céu O mundo acabou A junta rasgou Pera lá Vamos falar da junta daqui a pouco Ó moçada Tá vendo O respiro aqui Nesse ponto Então você pegar um punçãozinho aqui, ó Um pitinho Oito Coloca e bate ele fora Ele sai Aí você vai e coloca ele aqui Beleza? Aí Netão Netão E a junta agora Netão Não esquece de falar da junta Netão, por favor O mundo vai acabar Moçada Vem a junta original na peça Olha aí Peça original é outro nível, né moçada? Dá uma olhada aí Então não se aperte Por causa da junta Porque ela tá aqui Agora esse defletor de óleo Ele não estraga Só se perder ele Mas não É só lavar ele Obviamente, né? A gente vai lavar, ó Lembra a sujeira que eu falei Do câmbio do José Por dentro, moçada? Olha aí Olha o tanto de sujeira aqui Olha aí Tá vendo? Ó Então a gente vai fazer o quê? Vai lavar essa peça E vai reaproveitar ela aqui Não reaproveitar Ela é peça reutilizada, moçada É só um defletor de óleo Pra que não é ter esse defletor de óleo? Pro óleo bater aqui na cúpula, moçada? E voltar pra dentro do câmbio Senão ele vai começar a sair pela Começar a sair óleo pelo buraco da alavanca aqui Entendeu? Ele fica aqui, ó E aí o óleo fica pra trás aqui O óleo fica daqui pra trás O óleo fica daqui pra trás, beleza? Sim, ó Olha lá O óleo fica daqui pra fora Bate no defletor Já diz o nome Defletor O óleo bate ali E deflete e volta Beleza, moçada? Então, essa é a dica Pra tirar a alavanca do câmbio Da modelo Garboso, moçada Hilux De 92 a 2004 Troca essa peça aqui, ó Cúpula da alavanca do câmbio Beleza? É isso aí, moçada do BDA Mais uma dica do modelo Garboso, moçada Trocando essa peça aí Então, o preço da peça 400 e poucos reais, moçada Essa peça aí Eu acho que não tá caro Sabe por quê? Dura Dura 5 anos Dura 5 anos Coloquei a minha Assim que eu comprei a Garboso Eu coloquei uma peça dessa Comprei a Garboso em abril de 2018 Já vamos para Final de 2020 E a cabinete tá Firme A alavanca do câmbio Firme, moçada Muito firme Beleza? Então é isso aí Gostou desse vídeo? Modelo Garboso? Então, você já sabe o que fazer Dá like no vídeo e se inscreve Mas, já que vamos encerrar Mais um vídeo do BDA O seu canal de caminete classe A Melhor a mensagem classe A das gêmeas Gente, o canal de caminete Está bombando Tem mais de 10 mil inscritos Então não esquece de dar o seu like e inscrever Ver no canal E o sininho Beijo, tchau, tchau Tchau Águia Automecânica 4x4 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço!